Quanta honra recebermos aqui no Recanto dos Gaiteiros nossos queridos colegas e parentes Rafael Siqueira e Carol Coelho, né Celso? Oh, que alegria! Quanta honra amigos! A honra é toda nossa! Vamos tocar uma música para esse pessoal, Saudades da Minha Terra, do Paulo Siqueira. Vamos! Eu sou filho de uma terra que é de muitas conhecidas Não fica no fim do mundo, é duas horas de corrida Quando lembro minha terra, sinto uma coisa Foi mesmo uma barbaridade, bem pior que uma ferida Já não mora muita gente, mas os que moram são bons Cozão, bota e bombaixa no inverno e no verão Minha terra é muito boa, que coisa de cantar Minha saudade é bastante, em qualquer hora eu vou pra lá Lá em casa, por exemplo, todos são trabalhador Começando com a criança, sempre são que for Lá a gente se acorda com o belo do perdiro Ele enxoca o malabar e o cantal da louco do leiro Nos bailes do povoado, eu não gosto nem de lembrar As caiteiras são tão boas, que coisa de cantar Quando chega a madrugada, quase sempre dá em casa Vão puxando as ferramentas, é aquele revólito Se é contigo, eu não gosto nem de lembrar Com isso que eu contei da minha terra querida Não disse o nome dela, que é o brilho em pau da cantiga Vou dizer o nome agora com orgulho destino São Jorge é o seu nome e Mulada é o apelido Música 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 Música